Deixa eu te falar uma coisa, o bom é inimigo do melhor. Por isso mesmo eu estou gravando esse vídeo com esse título, porque isso é real. Eu estava ouvindo a pregação do pastor na igreja e ele falou isso, o bom é inimigo do melhor. Por exemplo, cara, eu estou aprendendo muito com esse estado de São Paulo, não vou mentir para vocês, e consequentemente com amizades. Eu fiz amizades na minha escola, na minha sala principalmente, e é até estranho de você ver a fileira inteira do canto da direita, do canto da direita, todo mundo é amigo, são seis pessoas, todos nós fizemos amizades, todo mundo é super amigo, super íntimo. E eu estava conversando com esse rapaz, ele é super inteligente na sala, ele é o primeiro inteligente, depois vem eu, de melhor da sala e tal, ele ganhou certificado com as paradas todas, eu só não ganhei por conta das faltas, eu faltei bastante, né, para a época que eu tirei o CISO, as paradas, tudo, beleza. E, cara, ele sempre dá o melhor dele, sempre nos estudos. Eu nunca fui a favor, eu nunca quis ser um cara 100% bom nas escolas que eu estudei e tal. Só que isso é diferente quando você faz amizade com as pessoas que já são boas, literalmente. Por exemplo, esse cara, eu falei para ele, eu cheguei nele e falei assim, sempre eu chego nas pessoas que são de sucesso, as pessoas que elas se dão bem, e eu preciso daquilo, e eu vou falar, como é que a pessoa conseguiu? Ela já está na onde eu quero estar. Eu vou lá e pergunto. Perguntei para ele. Falei, o Rafael, ele chama o Rafael, Rafael, como é que você conseguiu, como é que você está, o que você conseguiu, como é que você conseguiu ser um aluno no Tadentes? Falei, né, deixa eu te falar uma coisa, a gente estuda das duas e meia até as nove e meia, é integral o ano todo, sim? Aí eu falei, sim, beleza. Eu faço o seguinte, eu chego em casa, eu não durmo, eu não descanso, eu não vou para o TikTok, eu não vou para o YouTube, não vou. Eu vou fazer o seguinte, chego em casa, eu me alimento, eu janto, pego o meu livro, pego o computador e estudo, 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 estudo. E aí já passou três horas de estudo. Cara, isso é todos os dias, o cara faz isso todos os dias. E final de semana ele passa quatro, cinco horas de estudo. É muito louco, ninguém está preparado para isso. Eu mesmo não estou preparado para isso. Eu vou me preparar mais e mais, porque enquanto eu estou na escola, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor. Não precisa ser bom, eu falei errado. Você tem que ser melhor. O bom é inimigo do perfeito. Você tem que ser melhor, não tem que ser bom. Bom é ruim, o cara é bom, o cara é bom, chama o cara bom. Agora, olha o peso, chama o cara melhor. Olha isso, cara. É muito diferente. Você tem que ser o melhor na sua área, na sua vida, na sua profissão. Você vai ver que tudo vai ser diferente. Você vai receber um salário diferente, você vai receber um atendimento diferente do seu chefe, do seu patrão. Você vai aumentar seu cargo, vai aumentar o salário, vai aumentar o volume de alimentação e assim por diante. Vai dar tudo bom, vai dar tudo melhor. Tudo, 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 tudo. Eu confio nisso, cara. Eu percebi isso, porque eu nunca me dei bem com as escolas que eu estudei do longo da minha vida. Só que do ensino fundamental, a partir do oitavo até agora, o terceiro, aumentou muito. Não é porque eu entrei na escola estadual. Não, não é isso. É porque eu aprendi. É porque agora eu dei o meu melhor. É que agora eu estou aprendendo mais. Entende? Aprendendo, aprendendo, sofrendo com a dor. Aprendi com a dor. Com tantas brigas, reclamações e tal. Beleza. Aprendi. Agora eu vou embora. E fui. Ganhei certificado de aluno em nota 10 lá no Mato Grosso. E aqui eu vou ganhar também. Só preciso me preparar mais. Mais do que ele. Que eu te falei, esse menino, né? E, cara, é surpreendente. Não vou mentir. É bem surpreendente como é que as coisas são. E aí ele me falou isso aí. Ah, eu estou me preparando e tal. Porque eu vou fazer faculdade e tal. Porque eu sempre dei importância para coisas que não são como escola. Então eu tenho sempre importância a focar no meu canal. Sempre dei importância ao meu espiritual. A minha fé. Passar momentos com Deus. Horas e horas. Passar momentos de leitura. E assim vai. Mas nunca tentei, nunca pensei ficar tempos e tempos estudando, planejando, fazendo, capacitando e tal. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas, hoje em dia eu vou fazer isso. Eu espero que você faça também. O bom é o indivíduo do melhor. Seja melhor em tudo, em todas as áreas da sua vida. É óbvio que nem todas você vai conseguir. Tipo, você faz esporte? Tipo, por lazer, etc. Vai indo, vai fazendo. Você não vai ser capaz. Talvez você seja até, mas, sempre em todos os esportes. Melhor e tal. Mas, faça isso. Seja melhor em tudo. Ou pelo menos, dê o seu melhor em tudo. Essa é a questão. Olha só. Seja o melhor. Ah, mas eu não consigo. Então, dê o seu melhor. Que você vai conseguir tudo o que você quiser na sua vida. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho para ver os próximos vídeos, comenta o que você quer comentar aí. Então, me segue no Instagram. É nóis. Valeu. Fui.